oi a chuva chovendo galera é chuva de inverno tá só o ouro enchendo e derramando diretamente pelo canal do tinga de zio aqui você puto compartilha se comenta e tá com o dedo não vai cair 0800 beleza hoje tá só o ouro amanheceu chovendo e continua chovendo aqui no sítio alto de São José zona rural da cidade do Estrela de Alagoas agora é época de inverno e tá só o ouro enquanto o rapaz terminou de plantar o meu capim né e ontem até que não choveu ontem ontem foi estiado né mas e hoje graças a Deus e tá só o ouro assim tá enchendo e derramando eita rapaz é uma benção de Deus que maravilha pessoal vamos tacar o dedo aí e é também que no canal do tinga de zio se você quer comprar quer vender fique ligado no canal do tinga de zio aproveitando também agora vou falar para a galera também você quer aparecer na TV no atrás do seu celular manda a sua foto e fala o seu estado seu nome e você vai aparecer no canal do tinga de zio manda via zap 082 982 17 5389 beleza mas ficar junto e misturado você continua no canal do tinga de zio olha que maravilha eita rapaz tá só o ouro você vê que a passagem é muda completamente rapidinho né com a chuva chuva é muito boa demais né e agora é época de plantações feijão de plantações feijão milho manhoca capim que é de certo quando for daqui uns quinze dias esse capim aqui você vai ver a diferença foi tirado os biseu daqui não tá nem com acho que tá nem com o outro dia não ainda foi tirado aqui essa parte aqui ó era para mais fraco que tava aqui e você vê como que já tá já muda rapidinho tá só o ouro e em cheio de armando agora dá uma paradinha mas daqui a pouco volta e você vê que a chuvinha tava fina mas tá chovendo não você vê que tá o tempo ó Deu uma paradinha agora A chuva diminuiu Mas Oi É verdade Só ouro Enxendo derramando Aquele é o meu irmão falando lá do outro lado Foi plantado um capinho ontem Aí com essa chuva É só ouro Agora eu vou finalizando aqui Pra vocês aí Um salve todos os inscritos do canal do Tinha Tizil E todos que assistem o canal do Tinha Tizil Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau